Brasil, o país que o mundo inteiro conhece pelas belezas e pela força da sua economia. E dentro do país existe uma região que se destaca a cada ano, o Nordeste. Conhecido pelas lindas praias, pela rica cultura e festas, muitas festas. Nos últimos anos, o Nordeste também ficou conhecido por mais uma característica marcante, o desenvolvimento. Com a dimensão de nove países europeus e a segunda maior população do país, a região se tornou um grande polo de investimentos. Resultado, há 16 anos, o Nordeste cresce mais do que o Brasil. São nove estados que se uniram para criar uma nova força da economia brasileira. O Consórcio Nordeste O crescimento da região acontece junto com as mais bem-sucedidas parcerias público-privadas do Brasil, gerando cada vez mais oportunidades em todos os setores. A agricultura familiar do Nordeste é a maior do país, transformando o pequeno lavrador em grande produtor, o maior crescimento da história do campo. Na área de saneamento, a região conta com nove empresas estatais com perspectivas de novos modelos de negócios. Na segurança pública, os investimentos não param, com a modernização da estrutura e integração total da informação. No turismo, as praias, os rios, as belezas, a cultura e o povo caloroso tornaram a região o principal destino entre os brasileiros e um dos mais procurados entre os estrangeiros. Já na infraestrutura, o Nordeste possui uma das maiores malhas viárias do Brasil, que vem sendo ampliada e qualificada. A malha ferroviária também vem sendo modernizada. Milhares de quilômetros de extensão e imensas possibilidades de crescimento. Os portos do Nordeste têm um destaque especial. No Brasil, eles são os mais próximos da Europa, Estados Unidos e África, possuindo infraestrutura moderna para atender a demanda interna e externa. A malha aérea também é extensa e vem sendo modernizada a cada ano, integrando cada vez mais a região com o mundo. Quando o assunto é matriz energética, o Nordeste também está na frente. A região possui a maior geração de energia eólica e solar de todo o país. E tem mais! Toda a região está interligada por uma rede de gasodutos que continua em franca ampliação. E com o projeto Nordeste Conectado, a região vem construindo a maior e mais moderna rede de fibras óticas do Brasil. Todo esse crescimento do Nordeste acontece priorizando a sustentabilidade. É a região que mais incentiva e preserva o meio ambiente. É assim que o Nordeste brasileiro cresce. Unindo desenvolvimento e preservação, unindo trabalho e alegria, cultura e inovação, unindo gestão e inclusão. Venha se unir ao Nordeste! O Nordeste faz um laço e te chama pra esse abraço, para unir essa nação. Somos um só povo irmão. Consórcio Nordeste. O Brasil que cresce unido.